Olá, muito boa tarde para você. Farmácias habilitadas já podem realizar exames clínicos. O Nesco recomenda incluir Veneza na lista de patrimônios em perigo. Crejo queijo tradicional em Minas é declarado patrimônio cultural e imaterial. Está no ao JP agora. O oferecimento Uniub, Universidade de Verdade. Cursos a partir de R$ 99. 4 milhões de doses foram disponibilizadas para vacinação anual contra raiva em cães e gatos em todo o estado. A campanha vai acontecer em Minas nos meses de agosto e setembro. E a expectativa é de imunizar 80% da população canina e felina nos 853 municípios. Em 2022, 88% dos cães e 91% dos gatos receberam a vacina. A imunização dos animais, além de protegê-los, é fundamental para o combate à raiva humana. Farmácias habilitadas já podem realizar exames clínicos aqui no país. Boa tarde, Helen Vilela. Oi, Alexandre. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Alexandre, a resolução que atualiza as normas de coleta, exame, análise de diagnósticos de doenças entrou em vigor hoje, viu? Entre as mudanças está a autorização dada a farmácias e consultórios isolados para a realização de exames clínicos em etapa única com caráter de triagem. Até agora, as farmácias só eram autorizadas a realizar testes de covid-19 e de glicemia. Com a mudança, a lista de exames clínicos para a triagem passa de mais de 40 tipos, como o do antígeno NS1 para a triagem da dengue, por exemplo. A nova regra não apenas levou os exames clínicos para além dos laboratórios, mas foi possível avançar em legislações como a que exige o exame toxicológico para motoristas de caminhões e de ônibus. Alexandre? Obrigado, Helen. Boa tarde para você. A Unesco encomenda incluir a cidade de Veneza na Itália na lista de patrimônios mundiais em perigo. Para entrar em vigor, a recomendação deve ser votada pelos estados-membros do órgão em reunião do Comitê do Patrimônio Mundial, que acontecerá de 10 a 15 de setembro na Arábia Saudita. A Unesco adverte que o aumento do nível do mar e outros eventos climáticos extremos ligados ao aquecimento global ameaçam a integridade do local. A Unesco denuncia que esses problemas são antigos, mas urgentes. A Agência das Nações Unidas espera que a inclusão de Veneza na lista de patrimônios ameaçados alcance o maior compromisso e uma maior mobilização das autoridades locais, nacionais e internacionais. Veneza tem 118 ilhotas e se tornou uma grande potência marítima no século X. A cidade é patrimônio mundial da Unesco desde 87. A Índia confirmou que o objeto cilíndrico misterioso, de dois metros de altura e cabos enrolados em uma das extremidades, que apareceu em uma praia na Austrália, se trata de um destroço de um foguete que ela própria lançou. A peça gigante de metal, localizada na praia Greenhead, em meados de julho, provocou uma série de especulações na internet, incluindo a possibilidade de ser uma parte do avião que fazia o voo da Malásia Airlines e desapareceu no Oceano Índico. O queijo cabacinha é declarado Patrimônio Cultural Imaterial de Minas Gerais. O governador Romeu Zema decretou o queijo Patrimônio Cultural Imaterial do Estado. A lei tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. De acordo com o levantamento da Emater, 160 famílias produzem o alimento em sete municípios da região. A iguaria é produzida exclusivamente com leite cru de vaca. O processo de fermentação dura de 12 a 24 horas. Termina aqui esta edição do JP agora, mas logo mais às 7h25 da noite, nós temos um encontro no seu Jornal Paranaíba, com as notícias do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Tchau, até lá, eu te vejo. Jornal Paranaíba